E aí amigos e amigas que assistem ao nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus! No vídeo de hoje, vim mostrar um serviço que a gente tem que fazer que é separar a porca dos leitões, porque hoje é dia de fazer o desmame deles como vocês podem ver aí no vídeo, eles já estão bem grandes já estão com 50 dias, então é hora de estar desmamando eles eles já estão comendo ração aí, e como tá comendo, viu gente? Esses porcos comem demais! E aí a gente vai tirar a cerquinha de choque pra porca poder passar quem viu o vídeo anterior arrumando aí o chiqueiro se você não viu, o vídeo tá na descrição e no card sugerido também então agora a gente vai voltar a porca pra junto do porco pra depois ter mais leitões novamente então aí tá chovendo bastante, fez uma poçona aí de lama tá tirando o fiozinho de choque vai tirar também aquele pau que a gente colocou anteriormente dentro do chiqueiro que é pra evitar da porca tá amassando os leitõezinhos quando eles nasceram então é hora de tá desarrumando, vamos falar assim o chiqueiro pra porca poder passar então vou tá mostrando aí pra vocês agora que já tá tudo arrumado, já tirou a cerquinha de choque já retirou aquele pau, então é hora de soltar a porca agora que já soltou a porca vai tirar aqueles fiozinhos de choque que tava por cima porque a porca da outra vez quebrou todas as telhas do chiqueiro não deixou de ficar em pé, porque ela é bem grande então agora vai retirar porque não tem necessidade os leitõezinhos estão aí comendo botina o bicho é curioso né gente e aí tem que trocar eles de chiqueiro também a gente vai colocar eles no chiqueiro que tem o coxo um pouquinho maior pra eles poderem comer melhor e não ficar jogando apenas no chão pra poder jogar apenas dentro do coxo aí então a gente vai trocar os capados para o chiqueiro dos leitõezinhos e os leitõezinhos vai ficar no chiqueiro dos capados a gente vai fazer uma troca aí de lugares que esses porcos vão ficar bom gente agora que os leitões já passaram aí pro outro chiqueiro é só separar o capado aí e essa parte do serviço já ficou finalizada também meu menino vai tá pegando um leitãozinho aí pra mostrar pra vocês leitãozinho não né gente tá um leitãozão ó o tamanho desse leitão com 50 dias ele já vai soltar ele pegou mesmo só pra tá mostrando pra vocês e agora já tá tudo organizado a porca já tá junto com o porco já arrumou o fiozinho de choque novamente já tratamos aí dos porcos dos leitões já tá tudo arrumadinho aí no chiqueiro espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gosta de vídeos assim eu peço por favor pra você se inscrever aqui no canal é só descer um pouquinho a tela clique em inscrever-se ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui na Fazenda Araras fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo até mais e aí e aí Obrigado.